Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A Rákel primeiro é a primeira colocação. A Rákel primeiro, a segunda colocação. A Raquel Ribeiro é a quarta colocada nesse momento. Nesse momento a Raquel Ribeiro é a quarta colocada lá na cidade de São Paulo. Bem obrigado a filósoa da categoria desse zero. A Raquel Ribeiro é a quarta colocada na terceira. A Maria Vitória é a sexta colocada. Raquel Ribeiro é o primeiro da cidade aqui da UANA. A quarta pilota é a primeira colocada. Ela é o primeiro da cidade aqui da UANA. A quarta pilota é o primeiro da Vila. A Raquel Ribeiro, estamos esperando a Raquel Ribeiro que vem lá, a Raquel Ribeiro que vem lá, está deixada a quarta colocação, a Raquel Ribeiro, ela já veio para deixar ali, é a Raquel Ribeiro, ela veio para fechar a sua volta, já fecha a sua volta ali, a Raquel Ribeiro, já veio aproveitar a retardatária lá, vai aproveitando, que as retardatárias vai segurar um pouquinho a líder, para ela encostar e tentar fazer ultrapassagem em cima da Nicole Coma, ela veio para cima da Nicole Coma, que é a segunda colocada, e ela é a terceira, é a terceira colocada, a Mariana Maibosa, ela vai brigando lá, ela vai brigando lá para tentar chegar e fazer ultrapassagem para a segunda colocada ali, que é a Nicole, é as pilotas da categoria desse zero, pilotas da categoria desse zero, já vai se preparando ali, os pilotos da categoria desses três, já se preparando para nós, já se preparando ali, os pilotos da categoria desses três, ali dentro da prova vem lá, ali dentro da prova, a pilota Larissa, vem ali, a Larissa, aí a Mariana, a Mariana já fez, está tentando ali, ali, daquele bolo, como que está a posição, da pilota terceira, já vai receber ali, a Larissa Guerreiro, recebe a Larissa Guerreiro, a Nicole Coma, que vem para trás, a Mariana, a Mariana, a Mariana, a Mariana, a Mariana Barbosa, a Mariana Barbosa, a segunda colocada, e a Nicole Coma, passa na terceira colocação ali, a Nicole Coma, sempre para nós, aí a líder, a líder da prova, Larissa Guerreiro, de Coronel Sacucati, vai brigar agora com a Mariana, a Mariana vai brigar com a Larissa, Larissa Guerreiro, que vem lá, vem lá, encosta a Linhetaouse, ela que vem na terceira colocação, a Mariana Barbosa, e agora, ela já encosta ali, no piloto da Larissa Guerreiro, ela encosta também, na mesma tocada, a Linheta a tocar na terceira, a Larissa Guerreiro, já sai de primeiro pedreiro, já sai de primeiro pedreiro para cima dela, a Mariana Barbosa assume a primeira colocação, Assumiu a primeira colocação A Mariana Barbosa Depois que passou O arco de chegada Ela fez a ultramassagem Já é a primeira colocada Já é a primeira colocada A Mariana Barbosa Na equipe MM Veículos É, na MM Veículos A Mariana Barbosa é a primeira colocada Vamos ver agora Já vai receber a mandina Com a triculada O Walter Lima já deu a placa De uma volta Ali dentro da prova Que é a Mariana Ali dentro da prova A Mariana passa Recebe a mandina com a triculada A Nicole passando agora A Nicole A Mariana Barbosa é a primeira colocada 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 A Mariana Barbosa é a primeira colocada